Olá, quem tem que ser? Hoje eu vou te ensinar como dançar Tayo da Sumi. Então, se você quer aprender essa coreã, se já gostou, já deixa aquele like e vem aprender comigo. Eu sou a Mila e esse é o meu canal, Keep Up K. Lembrando que esse vídeo está esperado, então a minha direita é a sua direita e a minha esquerda é a sua esquerda para facilitar o seu aprendizado, beleza? Vamos começar então. Então, a gente vai começar com os dois pezinhos abertinhos e a gente vai descer lá no chão. Ai, meu Deus! Desceu, a gente vai balançar a nossa cabeça. Direita e esquerda, direita. E aí a gente vai subir. Quando subir, a gente vai rodar o braço e abrir lá em cima, tá? Isso, subir. Então, vai rodar, subir. Quando subir, a gente vai fechar a perninha, tá? Vai jogar também o quadril um pouquinho para frente. Então, deixa o joelhinho flexionado. A perninha que fechou fica um pouco mais flexionada, meio que na meia ponta e a outra perninha mais esticadinha. A gente vai fazer frente, quando voltar, vai passar a mão lá atrás do bumbum e vai fazer frente de novo. Vai fazer pano, pano, tá? Em cima e embaixo. E aí, a gente vai abrir para a direita e vai passar a mãozinha direita do ladinho do rosto. Um. E essa abridinha é com cabeça e corpo, tá? Um. Vai sentar lá do lado direito. Junto com essa sentadinha, a nossa mão vai abrir os cotovelos da altura do ombro e vai apontar com os dedinhos assim. Uma arminha, mais uma de frente para a outra, tá? Com um dedo só, fazendo um erro. Apontou, a gente vai virar esse dedo para baixo e para cima. Então, vai girar, tá? Nisso, a gente vai levantar o nosso quadril. Ele está aqui para baixo, ele vai virar a perna esquerda para dentro e vai subir lá para a esquerda, conforme a gente vira o braço. Fica assim, ó. E o nosso corpo vira para a direita. Daqui, vai puxar, pulo, estica, puxa. Nisso, o pé vai descer. E agora, a gente vai trocar. A perna direita vai vir para cá e a esquerda vai flexionar. Só que isso junto. Então, a gente está aqui para fazer isso aqui, ó. Pum. Tá? Um pé vem e o outro vai. Certo? Quando a gente fizer isso, a mão vai descer aqui no quadril. Então, a gente fez aqui, tem uma jogadinha no tronco. E trocou. Pum. Daqui, a gente vai abrir, vai entrar joelho. Direita e esquerda. E a mão também. Direita e esquerda. Corpo também para baixo. Vai subir. Direita. Esticando a perna esquerda e o bracinho direito na altura do ombro. Vai trocar a esquerda. Também a mesma coisa. Só que a mão vai lá em cima. Na cabeça. Tá? Nesse formatinho aqui. Nesse formatinho aqui. Pé nem esticado. Vai pisar. Vai virar o corpo para a direita. Vai descer. Mãozinha esquerda. Direita e esquerda. Vai fazer. Um, dois, três. Como se você estivesse se arranhando. Pã, pã, pã. Agora, a gente tem que deixar o peso no meio. E a gente vai balançar o nosso corpo. Para frente. Para trás. Empinando o bumbum. Esticando a perna direita. Para frente. Para trás. Esticando. Duas vezes, tá? A mãozinha esquerda vai ficar na perna direita. Lá na coxa. A mãozinha direita vai subir lá em cima. Reto. Descer. Subir. Descer. Lembra de deixar a mão por último. Tá? Sete. Vai ficar assim. Sobe. E desce. Sobe. E desce. Daqui vai virar o corpo para a esquerda. Levantando os dois braços. Fazendo um V. Depois vai virar o corpo para a direita. Colocando os dois braços na cabeça. Fez isso. Vai andar. Um, dois, três. Direita, esquerda, direita. Pã, pã, pã. Bem. Quase sutilzinho no lugar. Mais uma marcaçãozinha. Tá? Então, tá aqui. Um, dois. E no três, vai jogar. Virando para a esquerda. Jogando o braço direito. Jogou aqui. A gente tem que estar com a esquerda levantada. Porque a gente vai pisar. Quando pisar, a esquerda. Nossa mão direita vai lá para a diagonal. Fazendo isso aqui. Com a mão para frente. E o braço esticado. Em seguida. Em seguida, a nossa mão esquerda vai encontrar a direita. E a gente vai contrair nosso abdômen. Contrar. O pézinho esquerdo vai virar. E o direito também. Vai puxar a mão para você. Junto. Vai puxar a perna direita. Vai voltar esticando os dois braços. E vai pegar. Braço direito lá na altura do cotovelo. Braço esquerdo lá na cabeça. Um de cada vez. Então, vai fazer. Tã. Tã. E a perna não sai do lugar. Tá? Vamos repetir desde o comecinho da primeira parte. Vamos lá. Abaixou. Cabeça. Um. Dois. Três. Vai subir já girando o braço. É. Um. E voltou. Passou. Sentou. Girou subindo o quadril. Puxou. Puxou. Abriu. Entrou. Entrou. Direita. Esquerda. Um. Dois. Três. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Abriu. Pegou. Um. Dois. Jogou. Foi. Contraia. Puxa. Estira. Mão. Mão. Agora que você já sabe a primeira parte, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se não, já corre. Se inscreve. Ativa o sininho para você não perder nenhum tutorial que eu soltar por aqui. E vamos lá começar a segunda parte. Bora. A gente vai jogar o nosso quadril para a lateral e continuar com essa mão aqui. Então, vai jogar direita, esquerda, direita e vai abrir as duas pernas e os dois braços. Daqui, vai colocar a mão direita lá no osso com a palma para fora, passando na frente da boca e ela vai trocar de lado. Ela está na sua bochecha esquerda, ela vai trocar para a sua bochecha direita. E aí, a mão vai virar de frente para a sua boca. Só que a gente vai levantar a cabeça para cima agora. Então, ela vai ficar assim. E aqui, a gente vai voltar de frente e vai bater um, dois, no três, a gente vai cair o nosso corpo e vai subir fechando as duas pernas. Então, bateu um, dois, três, sobe, pum, e sobe as duas mãos. Lá em cima. E aí, a gente vai pisar direita jogando o quadril, esquerda jogando o quadril, direita jogando o quadril, esquerda jogando o quadril e colocar, fechar, colocar as duas mãozinhas lá na barriga, tá? Agora, a gente vai desbalançar o quadril igualzinho a gente fez no comecinho. Mais um. Um, dois, três, quatro. Vai balançar de novo. Cinco, seis, sete, oito, virando para a diagonal, tá? E a mão, em vez de ser aqui na barriga, ela vai fazer cinco, seis, sete, oito, que ela coloca a mão no rosto do bailarino, tá? Então, a gente fez aqui, um, dois, três, quatro, vai virar, cinco, seis, sete, oito, colocou a mãozinha. Agora, a gente vai fazer a perna. Ela vai subir, a direitinha, lá para trás, esticadinho. Depois, ela vai vir e vai lá para frente, colocando no bailarino. Daqui, ela vira de frente com o bailarino. Eu vou fazer daqui, eu vou virar e parar de frente, porque eu não estou dançando com ninguém, tá? Só para dar o tempo certinho da música. Então, se vocês quiserem fazer isso também, eu subo aqui, aí eu desço, eu cruzo atrás da direita e aí eu viro para parar de frente. Mas vamos repetir essa segunda parte, é bem mais tranquilinha que a primeira, né? Vamos repetir essa segunda parte desde o comecinho? A gente parou aqui e vai fazer um, dois, três, abriu, mão no rosto, trocou, subiu, virando a mão. Um, dois, três, subiu e lado, 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 mãozinha e balança, 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 virou. Então, um, dois, três, quatro, pegou no bailarino e traz, frente, virou, parou. Yeah! Muito bem se você aprendeu a segunda parte, mas antes da gente repetir desde o comecinho tudo, eu quero pedir para você me deixar um comentário falando como foi, se foi fácil aprender, se foi difícil, para eu saber e também poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. Então, corre e me deixe um comentário. E vamos lá treinar desde o comecinho? Ah, não esquece que no final desse vídeo tem o treino com música, então corre lá para treinar comigo também. Vamos repetir desde o começo, devagarzinho. Beleza? Lá no chão. Então, cinco, seis, sete e cabeça, 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 cabeça. Girou, subiu jogando o quadril e jogou o quadril de novo. Passou, pegou, girou subindo o quadril, estica, volta. Trouxe com o pé, abriu, caiu, caiu, puxou a direita, puxou a esquerda e um, dois, três. Subiu, desceu, subiu, desceu. Abriu, abriu, abriu para a esquerda, fechou para a direita, um, dois, jogou, ficou, juntou, voltou, esticou. Mão, 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 e um, dois, três. Abriu, mão do lado esquerdo, mão do lado direito, virou, olhando para cima, bateu. Um, dois, caiu no três, subiu, e direita, esquerda, direita, esquerda, mãozinha na barriga, direita, esquerda, direita, esquerda, vai subir. Um, dois, três, pegou no quatro, subiu a perninha atrás, frente, virou, e parou. Yes! Muito bem, muito obrigada por ter ficado aqui no tutorial. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo para vir aprender com você também. Eu espero você lá no vídeo de treino e me segue nas redes sociais porque tem muito mais perda por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!